Eu quero deixar bem claro, bem claro, que atendendo a uma solicitação do senador Randolfe Rodrigues, do senador Randolfe Rodrigues, relator da matéria, relator da matéria, eu vou encerrar a terceira e última discussão, não aceitarei mais nenhuma outra emenda, mesmo de redação, a partir desse encerramento, a partir desse encerramento da discussão, e, por solicitação do senador Randolfe Rodrigues, mesmo encerrada a discussão, o parecer de V. Exª será dado na terça-feira. E essa matéria entrará na terça-feira como o primeiro item da pauta, pedindo na sequência, eu só pedi um pouquinho de paciência dos senadores, na sequência, pedindo a V. Exª, o parecer sobre as emendas de redação que a mesa acatará, não mais a partir do momento do encerramento dessa discussão. Portanto, eu vou encerrar a discussão, eu vou encerrar a discussão da matéria. O senador Regulfo está muito agoniado ali, eu quero saber o que a V. Exª deseja. Não, Sr. Presidente, é que tem uma discussão aqui no plenário de que uma dessas emendas não seria uma emenda de redação, ela teria um caráter de ser uma emenda de mérito. Como há um desconhecimento aqui no plenário sobre quais são essas duas emendas, eu só queria que fosse lida as emendas para que fosse dado conhecimento ao plenário de quais emendas são essas. V. Exª pode ficar tranquilo, que a mesa jamais botará em votação uma matéria que não tenha sido dado conhecimento aos senhores senadores. Portanto, como nós temos prazo pedido pelo relator, eu vou mandar fazer a publicação das emendas para ter dado parecer na próxima terça-feira pelo senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, Presidente.